O segredo da vida é você se comparar com alguém que tá pior que você. Esse é o macete. A minha mãe é mestra. A minha mãe assiste esses programas que pobre ganha as coisas só pra se sentir bem. O pobre ganha uma geladeira, ela fala, tá vendo? A gente já tem. O pobre ganha um armário, tá vendo? A gente já tem. O pobre ganha uma TV 4K. Isso aí também não precisa ter, isso é bobagem. A nossa tituba atente. Eu parei de aceitar convite pra evento chique, não vou mais. Não vou mais porque antes eu ia pela comida. Mas você sai de lá num nível de depressão tão elevado que não compensa. No evento chique as pessoas da mesa falam, meu médico, meu médico falou que eu tô com hipertensão. A hipertensão chega só uma coisa boa falando desse jeito. Então eu queria ter. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa.